Sinceramente, quem vocês acham que o Lula ia gostar de entregar a faixa presidencial? Pra quem? Sinceramente, o Lula que a gente conhece, aquele Lula da família Silva, né? Sem não, sem não. E eu acho que a gente precisa salvar o Lula. A gente precisa salvar o Lula, ele tá amarrando a égua dele numa roubada, sabe? Sem não, eu acho que eu vou lançar uma campanha, salve o Lula. Porque ele precisa fazer uma coisa boa nesse final de governo, que ele fala assim, ai, finalmente, né? Fechei com chave de ouro. Eu acho que entregar a faixa pra Marina ia ser 10.